Caio Ribeiro, que delícia, quer narrar um jogo da Liga do Brasil no FIFA, bom demais. Ainda mais do campeonato atual, Thiago. Agora os times têm recursos para segurar os craques por mais tempo e até repatriar bons jogadores. Já vai começar, hein? Hoje tem vitória e Corinthians. Caio Ribeiro, você sente saudade de estar lá dentro, jogando uma bolinha? Ah, sim. Quase sempre. Ainda mais quando a gente tem um jogo como o de hoje. Mas agora você está aqui comigo, meu. Legal também. Ah, um prazer. Sei muito legal. Esse aí gosta de ir embora no camburão. Afonso Secretário é o nome da figura. E aí Amém. 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 Bola rolando, começa o jogo. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Olha a chance! Bola fora, sem perigo. É tiro de meta. Interceptação sensacional. Lance perigoso. Manda direto. Remate do goleiro. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Tomou a bola sem falta. E aí a zaga fica com ela. Isso é o futebol arte. Ayrton. Neto Coruja. Usa o corpo para evitar o desarme. Au. Judson. Josa. A defesa está desarrumada. O contra-ataque promete. Foi para o gol. Que empaulada. Se o goleiro não pega, é furar a rede. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. De cabeça. E ela vai para fora. Pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Danilo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Alemão. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A arrancada é boa e é perigosa Ah, riscou para o gol Quem é que pega o rebote? Aí o zagueirão jogou de atacante Está na hora da gente ver o replay do gol Esse tipo de gol no rebote do goleiro Sai muito mais do que devia, viu Thiago? A defesa sempre costuma ter dificuldade para reagir O atacante é sempre mais rápido E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó E você quer ver o gol? Ganha a dividida Jadson Bem na dividida É só tirar do goleiro Desarme preciso na hora certa Maravilha de interceptação no meio Alemão Ayrton Ele partiu um segundo antes do passe Acabou ficando impedido Lance bem rápido, mas bandeira acertou Ayrton Ayrton Que perigo Bateu Bateu Defendeu o goleiro Não Ele está passando por cima da defesa Já marcou duas vezes E vamos ver o gol por outro ângulo E vamos ver o gol por outro ângulo Dispulta intensa Dispulta intensa pela bola Ia ter passado a bola Ia ter passado a bola sozinho Vai ser difícil Jadson Fábio Santos É pênalti O professor nem pensou duas vezes which foi o gol que caiu em yes em com Isto Entrou! Aí gol! Nessa o goleirão ficou na saudade Menolte batido com muita categoria Quando ele pega a bola pra bater o pênalti Já fica claro que ele tava com toda a confiança em dia Isso é meio caminho andado pra fazer o gol Show de imagens pra você Olha a repetição do gol por outro ângulo Neto Coruja Que perigo! Olha que perigo! Ele quase conseguiu chegar Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola Mas totalmente sem direção Nossa! Um lance perigoso! Vai jogar no óculos É uma religious country Que perigo! liberta Por Esse lance perigoso UK E aí e aí Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida Alemão O juizão já botou e os títulos vão para o vestiário Com dois a um no placar Obrigado Bola rolando, começa a etapa final Não quis correr risco e recuou para o goleiro Disputa pela bola no corpo Ganha de medida, Johnson Maio Ele ignorou o marcador, a defesa vai levando a bola O lance tira com o gol É esse também O técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação Hã para ser fechado Boa jogada ali atrás, não brincou em serviço. Aí, Tom. Olha que boa chance. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Chega na dividida. Jackson. A arrancada é boa e é perigosa. Entrada bem feita, só na bola. Danilo. Ayrton. Josa. Ele se livrou da bola para apresentar-se para o adversário. Bravo. 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 Arrancada. Deitativa do gol. Finalização horrenda. Mandou longe do gol. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Bravo. A CIDADE NO BRASIL Gil Neto Coruja Foi uma defesa sensacional e eu quero ver de novo, Caio A finalização foi boa e tinha endereço, Tiagão O goleiro apareceu muito bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Josa Alemão Neto Coruja Recebeu e já passou de volta Judson Entrou com mais vontade e ficou com a bola Rau Caio Gol, gol, gol É ruim quando um time depende muito de um só Cara, Caio, mas esse aí faz muita diferença E a torcida sempre espera pelos gols dele, Thiagão E ele não costuma decepcionar Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos O marinho O marinho Josa Neto Coruja O técnico mexe no time Lógico que não está satisfeito com o resultado E isso sim é mexer no time Três alterações de uma vez Ganhou de medida Gil Está difícil manter a posse de bola E o juizão voltou atrás na lei da vantagem E apitou a falta Colocou a bola no chão e já bateu a falta Ah, riscou Estanteio marcado Era um lance difícil, hein Sorte que ele estava a tempo E a bola vai para fora Ele ainda tentou se esticar, Thiago Fez o que pôde E a bola não estica Berico Ele ainda O que é isso? A Vito Árvito, fim de jogo. 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 A Vito Árvito, fim de jogo.